Significa todo o meu amor, que todas as dificuldades que a gente passou a ter aqui, não conseguimos chegar hoje e realizar. Amém. Vinícius, você vê essa aliança em compromisso que eu faço hoje com você e Deus, doando todo meu coração, meu amor, minha fidelidade e meu respeito. Amém. 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 O que significa, Vinícius, essa aliança para você? Diga para ela. É o principal símbolo da nossa união. É o quanto o nosso relacionamento vem sendo forte e vai ser assim até o final de nossas vidas. Luana, receba essa aliança entre o meu compromisso, entre você e Deus. E todo o meu coração. Colocarei diante de ti. Todos os dias. Com todo o meu amor. Fidelidade e respeito. Amém. Fidelidade e respeito. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 With every start When we are born again Oh, I'm in your heart So let's let it go in Oh, I'm in your heart